Ah, nem vou fazer... não, pode ser em qualquer lugar Então vamos no litoral? Vamos no litoral, é, eu ia falar, vamos no litoral Que hora é isso? 11h25 Eu vou cair além do hotel mesmo, não vou cair direto no hotel Tá, beleza, eu vou ver se consigo pegar um tubarão aqui pra fazer a missãozinho Uhum Tem alguém caindo aí com o nosso? Ahn... não Oh, acho que não Eu não vi pelo menos Não vi também É, eu não tô olhando aqui não Ahn... Meu Deus, essa coruja é muito parecida com a coruja do pica-pau, cara Tá louco Um bagulho que eu te pergunto, como é que é teu nome, ô Flamengo? É Fagner Ô Fagner, como é que tá o... como é que tá o bagulho do Covid aí? Cara, essa semana... Começaram a flexibilizar, tá ligado? Aham Não tinham flexibilizado ainda Tava desde o marco tudo fechado Aí... Cara, aí começou a abrir os bagulhos, abrir shop e tal Deu uma fila e tal, um shop e um negócio Mas... Segundo a prefeitura, tipo... ocorreu tudo conforme o esperado, tá ligado? Mas tem, tipo, muitos conhecidos, assim, que tiveram, que... Claro, o meu cunhado teve, cara, o irmão da minha Nina, tá ligado? Aham Ele teve e tal, ficou internado em... Mas chegou a ficar malzão, não? Ele... Ele... Ele não chegou a ficar internado na UTI, tá ligado? Ele ficou só no quarto, tá ligado? Mas deu febre nele, dificuldade pra respirar Aham Perda de apetite, tá ligado? Perda do paladar, na verdade, tá ligado? Sim Ele comia e não tinha nada Aham... Que mais... É, acho que era mais isso, tá ligado? Sim Foi ele e a mulher dele, tá ligado? Que pegou Aham E aí depois os tio da minha Nina pegaram também, que o tio da minha Nina pegou Que daí provavelmente foi do meu cunhado, tá ligado? Que ele teve contato e tal Sim Mas aí com eles não deu... Não deu sintoma nem nada, tá ligado? Foi de boa Ficaram assintomáticos É Mas... Ah, tá acontecendo, tá ligado? Foda Pois é Aí vamos ver, agora... Agora... Tô utilizando aí Provavelmente vai aumentar, né, meu? A taxa e tal, tá ligado? Ah, uma hora ou outra... É que na verdade uma hora ou outra o cara vai pegar, não adianta, né? É, pois é, né, meu? Ou pode ser que o cara já até pegou e não sabe, tá ligado? Não sabe, é É É muito louco isso É, não adianta Eu só acho estranho o... O Bolsonaro tá positivo pra covid e a esposa dele não tá Ué Não tão se... Ou ele não tá rolando nada, né? Não, não tão se entendendo Não tá comparecendo Ah, e essa última, o Bolsonaro já teve com covid da outra vez que ele falou que deu negativo Só que essa vez foi só marketing pra cloroquina É, não duvido, tá ligado? É pior, pior Eu vou dizer assim, ó Pra dizer que se corou com a cloroquina, tá Eu tava lendo uns estudos na Inglaterra e... onde é que foi? Inglaterra, Estados Unidos e mais um lugar Que eles deram placebo e deram hidroxicloroquina pros pacientes e tipo, não aconteceu nada, é a mesma coisa que tomar placebo, tá ligado? É mesmo? Aham Bah, que medo Não acontece nada Não acontece porra nenhuma e... É só ter fé então É só ter fé então É só ter fé que o cara se cura Aham, só confiar em Deus e deixar na mão de Deus Não, se entregou pra Jesus é a hora Ó meu, alguém tá levando o shieldinho ao cura cura? Eu tô levando o cura cura Tá, vou te dropar dois aqui então Joga aí, joga aí Não, né? Não vou cair nessa daí Ô Guilherme, tu tinha marcado uma pump roxa, cadê? Eu marquei sem querer, ia marcar o bagulho do lado Porque eu peguei a pump roxa Bah, queria ter uma fraca e ter uma pump roxa Foi assim que eu Marquei e limpei a garganta ao mesmo tempo ali É bem o teu estipinho mesmo Ó, tem coco aqui, ó Flamengo Ó meu, eu fiquei sem de shield só em coco mesmo Ah não, mentira, eu peguei um peixinho azul também Já pego aí Rei da cocada preta Mais coco aqui Olha, a gente tem que largar, né? Só que a gente tá hatchando Mais cura cura Ah, vou pegar esse cura cura aí Vou pegar um dos barcos que tem aqui então Cara, vou pegar o redemoinho também, meu O redemoinho tá do meu lado aqui Ai caralho, tem um bagulho de pesca Vou pescar Ah, vai se fuder um peixe só, meu Tô levando Tá, tô levando um medkit e três Três shield Ah, pega o medkit aqui então Tá, tu esperou pegar o redemoinho pra falar isso, né meu Bateu arrombado É o que tu falou agora Ah, não me leves, né Guilherme Não me leves Tá, bagulhoso aqui Até vou levar esse bagulho Eu tô com seis já Vou levar Deixei dois shield aqui O shield eu posso levar Peguei o redemoinho e tô largando, gurizada Falou pra vocês Que? Peguei o redemoinho e tô largando Ah, tá Eu tô largando de barco Vou pegar mais um redemoinho aqui Olha o Felipe de barco no meio da rua lá Algo de errado, hein, tá certo Pera, não entrou o carro, ainda tem que usar Reviveram, reviveram ali Tô chegando Tô chegando, tô chegando Matei Deu 89 em 1 Meu Deus Meu Deus, cara Eu não consigo construir Tô bom Boa O outro tá embaixo aqui? Não sei, deve tá por aí Tá aqui, ó Tá aqui comigo Beleza, já tô indo Matei Boa Boa Mano, eu consegui pra... Cara, que loucura Esqueci que na van... É porque... É porque tem a van Aham Ela atrapalha pra caralho essa merda Pada? Pada demais Cadê o loot do outro... Cadê o loot do outro... Cadê o loot do outro... Cadê o loot do cara que eu matei aqui? Tem um shieldão aqui, Blue Opa Obrigado, meu Deus, é o cara Vamo lá Que loot? Bah, olha aqui, meu Ó, meu, ó Quer pegar uma dose de carga aqui Pode pegar Ó aqui, ó, Blue, pega aí, ó Valeu, mano Ó, vou tomar ligeirão e vou largar, né? Tá vindo a 6 É, acho que ele já vai ter que... Mano, ou alguém tem bala de AR pra dropar, tô zerado Eu tenho só 600 aqui, não posso te dar Ah, tá, não, beleza Pra backup, né? Isso Pra backup Ô, meu, tem um jump aqui, quero usar Pra passar essa autoridade, hein Ah, não, tá pertinho, tá pertinho Mas é pra passar a autoridade, pô Pode ser Pode ser Alguém tá atirando no tubarão lá Não Já tomei dano, não vou mais gastar meu jump com você, galera Jubby 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 Dropa as balinhas ali Chega aqui, chega aqui, chega aqui, todo mundo, vou largar um cura cura aqui Aí Alguém tá usando o sub? Não Não Não? Tá, vou ficar com a munição então Larguei as munições tudo pra ti já Ah, olha aqui, velho Dois bagulho de pesca Vai tomar no meu cu Não tem, não tem vara de pesca ali em cima? Lá na autoridade não, acho que não Nunca vi pelo menos Ah, vou subir ali, foda-se Capaz, né, olha onde fechou, a gente tem que largar Não, vou subir aqui Olha, tem cara aqui que vai reviver Estão brigando aqui Ah, sabia Sabia Não, não vou, não vou me meter com eles, deixa quieto É, deixa, deixa, deixa quieto, vamos indo pra safe Não, não vou me meter, começou a atirar É que eu tentei derrubar o cara lá de cima Ali tem vara de pesca, ó Aonde? Ó, pulou um cara lá Aqui tem um capanga, atiando Aqui tem um capanga, atiando Ui, larguei Aqui, ó, aqui tem um, ó Vambora, vambora, vambora Dei 105 nele, vou largar Foda-se Um drop ali, tem um Iii, vieram em mim aqui, meu Nossa, matei o cara, delicioso Caralho Deixa quieto que tem os capanga por aí Ó, tem nego aqui comigo Aonde? Tem cara contigo Aqui atrás, tacaram granada É os capanga, é os capanga Não, não, tão tacando granada Capanga não toca granada Eita, vem gente aqui, eu acho Ué Aqui, o coisa aqui, ó Morto Cheguei a milhão no drop aqui e larguei, meu Ó Aqui, ó Ah, caí Tá morto, tá morto Tem dois, tem dois, tem dois aqui Atrás da tela tem mais um Matei um Boa, caiu um Tá embaixo Boa 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 O outro tá vindo, tá vindo, tá vindo Aí, ó 837 Ah, não dá tiro Ah, já era 139 Cadê o peixe? Eu tenho o shield aqui pra nós e o cura-cura Chega aqui, chega aqui Eu já vou dar a cura-cura aí Tem 100% ali, Guilherme São as minhas Vamos meter o jump e largar Pegaram meu cartão ali Peguei, peguei Tem que passar esse morro aí Sim Tu tá com o grapple, por que tu não usa o grapple? Não, mas eu vou usar o teu jump Tu vai usar já Tem nego na direita, no lago Beleza Tem cara aqui na minha frente Aham Meu Deus, tem muito cara aqui Vou ter que parar aqui pra me curar, Felipe Pera aí Tá bom, tá bom Barra, tá lotado Ah, tá dando dois já Vai tomar no cu Ah, só tem energia ali O bagulho pra reviver Resustaram agora Finalizei Puta merda Veio da direita embaixo Esse sinalizador aí Na vida Embaixo na vida Ah, tá com a morrendo Ah, tá com a morrendo já Aquilo ali Teve nego que fugiu pra lá Matei Cara Tem um miau lá Aham Vem que lá, vem que lá Tô indo Tô indo Vou pegar por cima aqui, ó Ué Ué Pararam Ué Acertou Tomei da direita Tomei não, quase também Guilherme, tem coisa aqui pra ti Tem enxudão aí não? Sniper, não, tem enxudinho Ah, enxudinho tem Vamo reviver Ah, caralho, é safe Revive, revive, revive Tô revivendo, tô revivendo Você tem 100% revive Tem Uma só E já vou meter um jump aqui, ô Felipe Tá bom, corre que eu tenho o bagulho Tem uma aug aqui, ó Pra mim Peguei Peraí, eu vou pegar aqui, aqui Tem cara Ah não, é os bot Bot, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Eu tenho munição pra te dar aqui pra algo Eu tenho munição pra te dar aqui pra algo É eu Aham, eu vi Ah, não foi em cima, cara Olha essa safe, velho Vai tomar no cu Onde é que vai fechar? Aqui, ó Pra esquerda aqui, ó Ah, não Vai dar água, já Vai sim, vai sim Já era Guilherme, aqui embaixo Foca, foca aqui, Guilherme Calma aí, pô Matei Já era É, o Flamengo já era Que merda Aqui, Guilherme Aqui, Guilherme Guilherme a morte Derrubar Não derrubei O cara conseguiu pra trás Quem vai a frente, cá? Caralho Ah, tu fiquei trancado Ano, caralho Lá no final, ó No fundo, no fundo, no fundo No fundo, no fundo No fundo Tá pegando mim Tá lá em cima Ah, mas tem um cara aqui, Guilherme Não tem? Não sei Caralho, constrói, filha da puta 18 Morreu? Boa Ah, mas era bot, não era possível Aqui o pau Ah, achei que ele ia pular ali Guilherme, não achou showdown nada por aí? Não, não vi nada O cara que tu matou ali, o que que dropou? Nada Os caras tão brigando lá em cima Peguei uma AUG aqui Precisa de municião, Felipe? Não Ah, tô full material Só preciso de arma De madeira Ô, Guilherme, preciso que tu venha pra cá Tô subindo Cadê o cabeça? Tô subindo 35 Nossa, me rasgaram Eu ganhei ele Tem dois ali Ah, tem dois? É nós e eles dois, meu Ah Esses de trás Não saiu de construir quase nada Tirei um Tirei um Tirei um Tirei um A outra Tomou 55 Tomou 55 Ah, como é que eu errei, cara? É Aí Só mais um, gurizada Tá aqui comigo, Guilherme Ah, peraí Peraí, que eu já tô ligado O que eu vou fazer Não, acho que ele tá embaixo Será? Ele desceu, será? Quebrou tudo Mas não andaram, né? Ah, eu tô quebrando aqui Só que tem que quebrar o bagulho que tu construiu também Ó Tá aqui, ó Morreu Boa, caralho No peito E boost? Calma no saque, calma no saque Esse do saque eu acho muito lá É thriller Vou cruzado, eu vou meter um rango aqui Depois Eu vou te dar um rango aqui